Eu acredito no diálogo e sei que nós temos urgência para garantir que as nossas crianças sejam assistidas pela rede própria e pela rede conveniada que vocês representam. Eu acredito que mulheres e homens que constroem Porto Alegre têm que ser ouvidos. Nós cansamos de donos da verdade, nós precisamos daquelas que trabalham como vocês trabalham. São as mulheres à base da educação e da assistência, é hora de uma de nós governar Porto Alegre. Eu quero ser a primeira prefeita de Porto Alegre para, ouvindo e construindo com vocês, fazer da nossa cidade a capital das crianças. Um beijo, muito obrigada e um bom final de semana para todos que nos assistem.